Fala galera, aqui é o Abrão com mais um... Nossa, mano, já comecei o vídeo Nossa, galera do céu, eu tô realizado com essa bike Olha só isso, mano, ela é muito rápida, galera E fora que ainda dá pra trocar de marcha, mano Eu não sei nem mexer muito ainda Mas olha só isso, galera do céu Mano, ela é muito rápida, eu tô pedalando devagar, velho Olha só, mano, ó o vento Perdoe o barulho do vento, mano Uhul Mano, parece uma moto, mano Aí, tá dando pra vocês verem tudo, galera? Tô ansioso pra ver Nossa senhora Ela é muito rápida, mano, tô com medo de pedalar muito rápido Não Sério, mano, tô com medo de pedalar muito rápido Mas eu vou pedalar agora Mano, tem que só agradecer a Deus, viu, mano Isso aqui é uma realização, hein, mano O quadril dela é incrível, velho Isso aqui é louco, velho Meu, ó Mano, eu vou dar uma volta ali pela estrada principal, mano De paralelipícola, galera Mano, do céu, você é louco, tô até vendo os carros ali já, mano Eu vou ver se tem condição de eu andar ali, mano Eu vou ver se tem condição de eu andar ali, mano Mano, né? Mano, nem remonta isso daqui Mano, ela pega muita velocidade Sério Só que agora eu vou fazer o contrário Vou pra aquela rua Ela é muito pesada, ela não pegava a velocidade inteira Olha meu pai vindo ali, galera Nossa, mano, passando aqui na laminha Vou fazer um desafio aqui Fazer um bom rio aqui na calçada, mano, praticamente Que se tivesse nervosão, né, mano? Tenho coragem de fazer isso Mano, vamos lá, galera Sem parar, mano Mano do céu, aqui tem uma subidinha Nossa, mano Deu uma caidinha aqui Galera do céu Passando por cima de fundo aqui, galera Nossa senhora Aí, mano Oi, mano O outro pode ser que o meu pai tava vivendo com bicho Ai, mano, essa é a minha paciência Essa calçada aqui Olha como é que eu vou subir, mano Eu tenho que botar ela ali com a mão mesmo Acho que é assim pela grandona, mano Quase que eu caí Olha, galera Ó, mano, ali é Dom Rio É, gente, então aqui Vamos lá, mano, aqui é Dom Rio Mano do céu Tá até vendo aqui Nossa, mano Nervoso Ah, moleque Você é louco, velho Aí, mano Aí, mano Mais um desafiozinho Aqui no matinho Uhul Aí, mano Nervoso Mano Mano Acho que agora já deu, né, galera Essa bicicleta aqui É muito bonita, né, mano O pessoal tá tudo olhando Acho que é melhor guardar, né, galera Fazer um super bike vlog aí Que vocês acham, mano Então, mano Eu já vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse bike vlog, né, mano Nervoso Uhul Uhul Mano Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu Deixa muito like, mano Pra trazer mais vídeos desse tipo Valeu Falou É nóis E Fui Uhul Aê Aê E aí